Você já deve ter ouvido falar ou já jogou Undertale. Undertale é um jogo de RPG lançado lá em 2015 pelo produtor de jogos e desenvolvedor de músicas, Toby Fox. É um jogo onde a gente controla um humano que tem que fazer amizade com vários monstros, ou também tem três rotas a que você pode matar todos os monstros também. Assim como FNAF, Undertale possui várias fangames e AUs do jogo. Várias delas sendo bem famosas como Underswap, Underfell e outras assim que são bem interessantes e bem legais. Só que ambos possuem versões bem assustadoras. Hoje vamos falar de um dos AUs mais assustadores ou o mais assustador de Undertale, Underworld. Esse jogo foi uma das poucas fangames que conseguiu me dar calafrios pela sua aparência e história. E hoje vamos falar sobre a Saúl. Então vambora pra esse vídeo. Bom, começando, Underworld tem uma pequena história, mas não é completa. Underworld tudo começou quando Frisk, que é o personagem que nós controlamos no jogo, está enjoado das rotas normais que acontecem no jogo. Tanto genocida, pacifista, neutro, ele fez todas essas rotas. Então ele decide fazer uma coisa não muito boa. Ele decide mexer nos arquivos do jogo para conseguir uma nova rota. Uma nova opção para ele fazer. Só que isso deu completamente errado. Quando Frisk começa a rota, em vez dele cair em uma pilha de flores, ele cai no chão duro, quebrando seu braço. A rota já começa bem braba. Quando Frisk continua seu caminho, ele encontra Flowey, que está completamente machucado e ferrado. Pois ele acabou sendo atacado inúmeras vezes por vários monstros. Frisk, sem saber o que está acontecendo, começa a ficar assustado, pois aquilo lá está muito diferente do Undertale normal. Só que uma coisa diferente que acontece nesse universo, nós não temos o poder dos Resets. Pois toda vez que o nosso personagem tenta pegar o Reset, ele não consegue. Pois toda vez que isso acontece, ele recebe uma dor tremenda. Não conseguindo executar o Reset. Então a única opção que ele tem é continuar a rota. Inclusive Flowey diz que Frisk é o verdadeiro monstro por ter criado uma rota horrível. Só que aquilo era apenas o começo. Só que mesmo assim, Flowey se junta a Frisk, pois é a única opção que ele tem. Pois ele não aguenta mais viver naquele mundo horrível. E eles encontram vários dos monstros principais, que seriam Toriel, Sans, Papyrus, Undyne, Alphys, todos modificados em forma de monstros mesmos. Sendo que eles já são monstros, mas são criaturas horríveis que estão querendo apenas ver sangue. Bem, esse foi basicamente o início de tudo e como o Underworld foi criado. Agora eu vou falar um pouco dos personagens e algumas curiosidades e como que eles são. Vamos começar por Frisk. Frisk não mudou nada. Além que ele está todo machucado por ter caído no chão duro no começo do jogo. Ele tem um braço quebrado e a única arma que tem para se defender é um graveto que ele encontra no início do jogo. Frisk passa a rota inteira traumatizado por todos aqueles monstros horríveis o aterrorizando. Flowey. O Flowey não mudou nada. Só pelo fato que ele está todo machucado, pois os outros monstros atacaram ele. Só que ele se junta a nós porque ele nem mais se importa em ganhar poder e todas essas coisas que ele se importava nas rotas normais. Ele só quer acabar com isso de uma vez por todas e escapar daquele mundo que ele não aguenta mais viver. Agora o bagulho vai começar a ficar um pouco mais atacado. Toriel. A Toriel foi um dos monstros que foi modificado. Toriel não possui sua mandígula e por isso ela tem dificuldade de se comunicar e possui a sua língua pendendo para fora. Ela é três vezes maior que na rota normal e dessa vez ela não se separou de Asgore. Eles ficaram juntos. Só de vez em quando ela visita as ruínas para ver se alguém caiu. Pois mesmo assim ela ainda continua sendo a mesma personagem de sempre. Só que um pouco mais determinada a não deixar que mais um humano seja morto por outros monstros. Sans. O Sans ele é um caso bem especial. Pois de todo esse tempo que ele descobriu que estava sendo basicamente uma marionete no jogo inteiro de Undertale. Ele acaba tendo uma sede gigantesca de vingança em matar Frisk. Pois ele estava sendo basicamente controlado. Sans agora tem dentes afiados e dois olhos de poder que seriam dois olhos da cor azul e laranja que teriam poderes diferentes. Ele possui uma gigantesca rachadura na sua mandíbula e possui inúmeros dentes afiados. E um líquido de poder azul e laranja escorre da sua boca. Mesmo assim Sans ainda tem um amor bem grande pelo seu irmão. Falando nele... Papyrus. O Papyrus não mudou tanta coisa. Só que ele não possui os seus dois braços e não possui a sua cabeça. E um líquido preto escorre do seu pescoço. Só que mesmo depois de tudo ter acontecido. Ele ainda é um Papyrus normal. Ele tem sentimentos e ele quer ser amigo de todo mundo. Mesmo sofrendo. Undyne. Undyne está na sua forma imortal. Tanto suas veias como seu coração estão pra fora do corpo. Grudados em sua armadura. Ela possui muito mais dentes que o normal. E agora ela possui um tipo de lanterna na sua cabeça que ajuda ela a se movimentar pelos lugares mais escuros. Alphys. Alphys. Alphys por algum motivo se juntou com os Amalgons que nós encontramos no laboratório secreto dela na rota pacifista. Deixando ela com uma aparência totalmente distorcida e assustadora. Sendo que quando eu vi a imagem dela eu não a reconheci. Metatron. O Metatron também é bem diferente. Pois ele não possui um corpo de um robô. Dessa vez ele é só um fantasma solitário. Tendo seu olho como a sua alma. Napstablook. O Napstablook agora possui três olhos. Não tem tantas informações sobre ele. Mas o que se sabe é que ele está muito mais assustador que o normal. Muffet. Eu recomendo pra quem tem aracnofobia por favor pular essa parte. Bem agora Muffet possui mais aparência de aranha. Possuindo seu tronco em forma de panela e com a boca toda ensanguentada. Monster Kid. Nem mesmo o Monster Kid se safou dessa. O Monster Kid continua o mesmo monstro de sempre. Sendo que ele está muito mais assustador obviamente. Só que ele nos trata como amigos nessa rota. Só que agora os dentes dele estão muito maiores. Ele possui a boca toda rasgada. E se eu não me engano ele é um pouco maior que ele é na rota pacifista. As rotas normais. Agora o último mas não menos importante. Asgore. Asgore agora possui suas unhas muito maiores e bem mais afiadas. Também pelo fato dele ser muito maior do que nas rotas normais. Agora ele possui dentes muito mais afiados. E seu tridente agora tem uma forma muito mais assustadora. Ele possui as almas humanas amarradas em seu peito como se fossem um colar. Que agora são representados como corações de verdade só que coloridos. Diferente das rotas normais. Que o nosso coração, a nossa alma, ela racha e quebra. Aqui eles arrancam o nosso coração e o esmagam. Acho que essa rota está indo meio longe demais né. Bem, esses foram basicamente todos os monstros que estão com a história dentro da rota. Bem, o único monstro que não foi afitado foi o Groobies. O Groobies só tem um pouco mais de aparência sanguentada. Porque acho que ele também foi machucado. Bem, nesse vídeo aqui eu só queria contar mais sobre os personagens. E algumas curiosidades sobre essa rota sinistra de Undertale. Tem muitos outros vídeos aí na internet que explicam a história dessa rota. Eu queria falar mais sobre os personagens. Bem, o próximo vídeo será de curiosidades. Só que eu queria fazer alguma coisa diferente aqui no canal. Bom, eu espero que você tenha gostado. Até a próxima e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri